Olá, Hugo! Quem? Eu? O que você sabe? Vamos ver! Estou sem, mas aquilo eu não sei não Tenho perguntas, tantas perguntas Vai, pergunta, veremos até onde vamos Está bem! O que é trabalho? E vem cá! Paredes podem atrapalhar Tem um amigo que amar Minhas perguntas vão acabar O que é medo? O que é gargalhar? No banho eu vou me molhar O que devo me importar? E assim não pode ser, porque não pode ser assim O que importa é descobrir O que são as coisas É! O que são as coisas Decisões Como decidimos entre o certo e o errado? Olá, Hugo! Olá, Lily! Olá, Hugo! Olá, Félix! Como é que eu decido entre o certo e o errado? Nós sabemos que algumas coisas são certas ou erradas, Hugo Por exemplo, o seu nome é Hugo É, está certo! E você é um garotinho Isso está errado! Eu já sou grande! Ah, desculpa, Hugo Bom, nós sabemos que dois mais dois é igual a quatro Isso também está certo! E que isto é um balão Aí, em cima da sua cabeça E que ele pode voar! É isso mesmo! Mas você não pode, Hugo Ah, é? Olha só! Tudo bem Talvez não Então, isso está errado, Hugo É que às vezes é difícil saber Você tem que pensar bastante sobre o que é certo e o que é errado Então, tem diferentes tipos de certo e errado? Aquela garotinha pegou o caminho errado para a praia Isso, isso, isso Mas aquele é o caminho certo para as montanhas Olha, é aquela garotinha de novo Agora ela está indo para a praia Talvez o certo dependa do que você estiver fazendo Por exemplo, esse é o jeito errado de jogar futebol Mas é o jeito certo de jogar basquetebol Eu sou o máximo O máximo Eu sou mesmo o máximo Me ajuda, Hugo O que é que eu faço? Talvez tenha diferentes respostas certas Me ajuda, Hugo Mas se conta o garotinho Você não vai ajudá-lo? Mas aí eu não vou ganhar o troféu Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Às vezes tomar uma decisão pode ser bem difícil, Hugo Então, como é que eu decido entre o que é certo E o que é errado, pessoal? Nem sempre tem um jeito certo ou errado de agir É, você pode decidir o que vai fazer Ela está dançando como uma bailarina Ela está dançando e arrasando E o Hugo está agindo como um bobo Ei! Fazer o que você quer nem sempre é a decisão certa, Hugo Opa! Eu sinto muito Então eu sei que é errado machucar as pessoas Só porque alguém me machucou E eu também sei que é certo ajudar as pessoas Já que alguém me ajudou uma vez Hugo, abaixa essa música agora Está muito alta Mas estava tão mais divertido com ela alta, não é? Então, se alguma coisa me deixa feliz Ela é sempre a coisa certa a fazer O que você acha? Ah!